A minha mãe sempre dizia isso. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa ruim vai acontecer. E quando acontecer, eu quero você por perto. Sim, está acontecendo, Amanda. Aquela é nossa casa? Bom dia. Eu sou a Carola. Bem-vinda. Nem sempre temos bons vizinhos. Você também não é daqui, né? Eu nasci aqui. Gostei dela desde que a vi. Se eu te contar, não vai mais querer me ver. Porque é quando minha mãe fala de mim pra você pela primeira vez. Quando Davi nasceu, ele era o sol. Ele é seu filho? Era meu. Ele não era mais meu, Davi. Por que nós mais fazemos isso? Fazem o quê? Medimos o perigo. Nada disso é normal. É um sonho. É um sonho. Ou pensa dentro. E me pergunte se sou parte dessa loucura. Mas eu não estou perto. Você viu. Mas não entende. Mas não entende. Não entende. A CIDADE NO BRASIL